O Senhor não toca pra você também mais Vai danado! O nosso som é massa e você vai gostar Se não tá tocando não pode parar Tua roda na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Dança assim comigo Pega a radinha que eu te ensino Vai dar comigo pra valer, vai! Sou eu e dança! Você dança assim pra mim Joga! E o piseiro vai bombar Dança gatinho E o piseiro vai bombar E o piseiro vai bombadá Nossa, o som é massa e você vai gostar Piseiro tá tocando e não pode parar Pensar na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Quer dança assim comigo, pega a radinha que eu te ensino Vai dar comigo pra valer Ai, dança gatinho Vai, mano, eu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos Viver aí cuspindo num prato que tô comendo Viver aí cuspindo num prato que tô comendo Fala mal de mim pra vários amigos Fala mal de mim pra vários amigos meus Viver aí cuspindo num prato que tô comendo Viver aí cuspindo Pode falar, pode falar Fala bebezinha Ai, pode falar, pode falar Fala bacia Beijinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Beijinho Beijinho Tira minha roupa Vai beber cuspindo Daquele jeitão Fala que não me ama Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Viver aí cuspindo num prato que tô comendo Aí cuspindo Fala mal de mim pra vários amigos meus